Fala rapaziada, beleza? Aqui é o Rafael e esse é o canal Coleciona Toy. Galera, hoje eu trago pra vocês o preview da figura do Loki, do filme Thor Ragnarok. Como vocês podem ver, a figura ficou muito, muito bacana pelo protótipo. Vocês podem ver a head sculpt que é feita agora, foi feita novamente, especialmente por esse filme. Eu gostei muito, preciso agradecer a galera do J.C. Hong e sua equipe, porque sensacional o trabalho. Eu andei lendo que tem algumas pessoas que não gostaram e tal, mas é cada opinião de cada um. Na minha opinião, eu achei muito legal a head sculpt, gostei pra caramba, acho que ficou super parecido. E só tem agregar a coleção de quem comprar essa figura. Particularmente essa figura tem alguns acessórios muito bacanas, que são algumas facas ou adagas dele. Vem com a caveira pra colocar com encadecida como se fosse colocar no fogo eterno, lá no cofre de Asgard. E vem também com o Tesseract, o cubo cósmico. Eu achei bem legal isso aí. Vem com um elmo diferente da versão do primeiro filme, como se fosse mais uma... É um elmo totalmente fechado, eu achei bem bacana. A roupa da figura tá bem fidedigna do que foi visto no filme. Eu gostei muito desse protótipo, achei que ficou bem legal. E vou tentar trazer pra gente fazer um review aqui, com certeza. Vamos ver se a gente consegue, né? Não é garantia, mas vamos tentar. E o preço dele anunciado no site da Sideshow ficou em 243 dólares. Eu achei um preço razoável. E eu acredito que aqui no Brasil, quando vier, deve chegar mais ou menos na casa entre mil e mil e trezentos reais. Mas não é garantia, porque tudo vai depender da condição do dólar, né? Isso é uma coisa que a gente não consegue prever, né? Mas a gente vai tentar trazer, né? E é isso, galera. Eu gostei muito da figura, achei bem legal. E um detalhe que eu achei interessante, acho legal falar aqui, que em algumas imagens aqui aparece a Valkyrie. E eles mudaram o body dela, colocaram os braços emborrachados. Eu achei bem legal isso aí, porque o que foi visto era só com braços com articulação aparente, né? Então pode ser que venha uma figura bem legal aí nos próximos dias. Então é isso, galera. Obrigado por ter visto esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no nosso canal. Dê uma curtida aqui pra gente saber que você gostou, isso ajuda bastante a gente. E segue a gente em nossas redes sociais, que é arroba colecionatório no Instagram e colecionatório no Facebook. Eu aguardo vocês lá. Valeu, galera!